Se isso não for amor, o oceano secou Não há estrelas no céu Se isso não for amor, o oceano secou Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isso não for amor, o céu não é real Tudo perde o valor, se isso não for amor